Às vezes não vai mesmo não, véi. E aí, time? Presta atenção. Aeronave de reconhecimento em sua área. Quad, 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 quad. Quad! Quad Head! Vai, vão! Caralho! Estamos vencendo a luta! Vixe, o cara tomou um hit. Ó, tem uns cara aqui já. Estamos perdendo a luta! Já me dá esse MP40. Não, não. Ah, lá do meio eu saí. É perigoso. Vou dar uma rinchadinha aqui de leve. Nossa! Pfff, varei! As colunas! O voo de reconhecimento foi concluído. Nossa, vou recuar um pouco, véi. Tô muito ruchado ali. Já pisei no spawn dos caras. Vixe, tem um cara lá na escadinha, hein? Ixi! Olha só, o cara não sai lá não. Aí, ó. Uai, vamos tentar, né? Não custa nada tentar. O voo de reconhecimento foi concluído. O que é isso? Ih! Bosta, o cara... Olha! Mano, que cara lixo! Nossa senhora! Vou ruchar, desisti, não. Cara, eu não sei de falar. Eu sei que ele tava explodando bastante, saca? É. Mas é, ele tá apostando um pouquinho mesmo. Puts, quase que eu peguei mais um, véi. Não, 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 não. Não. O que é isso? Não, não. Não, não. Ah, tá. Não, não. Não. Ah... Sei, mano. Ah. O que é isso, velho? Nossa, tem um cara... Esse Pedro Paulo, velho do céu. O cara tá camperando nível hard, mano. Nossa, o bicho tá esquisito. Cara, vou dar uma roxada tão absurda agora. Varei de novo. Que isso, cara. Bota o ferro. Vamos ver se sai um clipão. Uhul. Cara, tinha muitos meses que eu não jogava uma sala boa desse jeito. Normalmente cai só com os caras camper, try hard. Aqui tem um camper só. Que é esse Pedro. Sério? Bugou a mente. Aí não, pistola. Aí você fala isso, aí vai ver minha câmera aqui. O Tokio usa a tal da pistola. É, ela é forte. Nossa, salvou demais. Vão de reconhecimento foi concluído. Não, o cara parece tortura. É o Pedro? Ô, esse Pedro. Meu Deus, velho, o cara tá com cola na bunda. Não anda, não. Vou fazer o que for, velho. O bicho não anda. Nossa, se eu soubesse que se eu fosse jogar Fortnite, eu ia voltar bom assim, você tá é louco. Eu tinha jogado muito mais. Eu voltei sinistrão aqui nesse negócio. Afe. Ai. Oi. Afe. Se eu for pra streak, é. Agora se eu tiver Rushando aí, aérea Caralho, 40 barra 11 Tô jogando umas partidinhas muito boas Nessa sala, não dá nem vontade de sair Uai, tá todo mundo aí, parece Nossa, mas eu rebalo agora Como é que é? Atirar depois de correr? Por quê? Falei? Não, eu acho que é pra você não atirar correndo, não é não? Andando Parar pra atirar Você tem que parar, é Você para, atira Aí depois você corre Tem que fazer assim Uai, os caras do nosso time quitaram tudo? O que é isso? Não aguentaram mesmo não Véi, eu vou tentar mais um V2 Essa aqui Mano, ainda tem alguns no meu baixo Mas tinha um monte no meu time Ah não, 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 não Nossa, véi Que raiva, esse cara tava no lugar certo, na hora certa Matou Easy Viu, olha o cara dando a volta aí Viu, olha o cara dando a volta aí Não sei se você viu, Henrique Nossa, tinha um quadzão ali, véi Tem um quadzão aí Ih, você faleceu, né? Eu tomei um stun, né? O cara Não, 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 não Isso Isso Vai, vai, vai Só vai, só vai Ai, corre, corre Caralho Traz, traz, traz Ok Nossa, que Que hit que foi esse no peito, mano Caraca Não foi nada aqui Foi boa Não tava te vendo, não É possível Nossa, se deitou eu não dei hitmark Uhul Ó, tem um outro cara de sniper agora, hein Ah Caramba, mano É só uma menina Nossa, se eu morro pra esse cara ia chorar, véi Pode ter uns dois, eu acho, de Ghost Você e mais Não Você e mais dois Não, não Caraca, velho Pô, esse cara não vai sair dali, hein Nossa O cara é louco Vai, véi Nossa, não, véi Eu tava com 15 de streak, mano Ia dar Ia dar de novo, véi Agora eu vou ruxar Que nem um louco também Nossa, foi esse cara que tirou meu streak Esse cara aí mesmo Nossa, véi Se juntasse os streak que eu peguei Dava um V2 Não é possível Tante cara aqui, mano O que aconteceu? O que aconteceu? Ué Onde tem uns cara ali, mano? 41 barra 12 Putz, salta as partidas com mais de 40 Que isso, cara Nossa, essa bala nem foi torta, não Imagina Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal.